Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Corinthians e São Paulo É a oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí galera, bora pra esse jogaço O que vale muito aí para as duas equipes, é clássico E vamos com a equipe do Corinthians, o Timão que vem aí de empate fora de casa 1x1 contra o Fluminense E está na 11ª colocação com 9 pontos Encarando a equipe do São Paulo que também vem de empate fora de casa 1x1 contra o Ceará O São Paulo é o 17º colocado com 4 pontos O São Paulo não venceu nenhuma ainda no Campeonato Brasileiro E será que vence a primeira e ainda quebra o tabu aqui na Neo Kimi Karena? Quero saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários E é isso aí pessoal, e o Corinthians já saiu jogando, vamos lá, bola rolando É início de jogo aqui na Neo Kimi Karena, é o Corinthians Que vem de bons resultados nas últimas partidas Venceu o Sport, empatou fora de casa contra o Fluminense E por pouco, não vence a segunda partida consecutiva Olha o Cantillo arriscando de fora da área O Real São Paulo vem com uma quantidade gigantesca de sfalques Jogadores convocados aí para outras seleções Está difícil a vida do torcedor São Paulino Já estou percebendo aí muitas pessoas criticando o trabalho do Crespo Que ele não muda o esquema do time Que não tem zagueiro para jogar no 3-5-2 Quero saber a sua opinião, deixa nos comentários Vocês acham que o Crespo está batendo cabeça ou não? Já o Corinthians tem o Silvinho Que está aí, rodada a rodada Encaixando o seu time, melhorando o desempenho Vamos ver essa jogada Dani Alves, tem Fábio Santos na marcação Vai trabalhar no São Paulo Devolveu, Lisieiro está com ela Chega firme, Gabriel e faz o corte Acelera o Corinthians com o Mosquito Não conseguiu dar sequência no lance Vem trabalhar no São Paulo Pressiona em cima por aqui o Corinthians Dani Alves, dividiu com o Fábio Santos Teve falta, a arbitragem mandou seguir o jogo Dani Alves, cruzou dentro da área Olha o Éder Corta a zaga do Corinthians É a pressão do São Paulo Tenta fazer o corte Segurou, protegeu Tocou na meia Olha o perigo, a batida Para fora Passa com perigo Ótima chance Para a equipe tricolor É, o torcedor do São Paulo Que já está Com Preocupado, né Meu, sete rodadas Três derrotas e quatro empates O pior começo do São Paulo Na história do Brasileirão dos pontos corridos Cantidio tocou para Mosquito Vem avançando bem o Corinthians Jô Tentou adiantar ali para Matheus Vital Vamos ver essa jogada Quase entregou a zaga Do São Paulo Reinaldo Diego Costa Volpi Volpi não quis saber de brincadeirinha Estoura lá na frente Buscando Emiliano Rigoni Vem trabalhando a equipe do Corinthians Tentou a jogada por aqui Pressiona em cima Melhor para o São Paulo Benítez Protegeu Segurou Abriu na direita para Dani Alves Ele tenta avançar Tocou dentro da área Rigoni Abriu na direita Novamente tem Eder pedindo Cruzamento Dividiu para ali Fagner Olha o perigo Abra fácil para o goleirão Cássio Que abre aqui na direita Para Mosquito O Corinthians tenta sair jogando Mosquito vem armando aqui pela direita Tem a marcação do Lisieiro Girou Tocou na meia E a movimentação Aí acabou segurando demais Cantidio Conseguiu ganhar de Reinaldo Vem levando na linha de fundo Pressiona em cima Mosquito Tem Jô dentro da área Cruzamento para ele Olha o Jô GOOOOOOOL Do Corinthians Para fazer o primeiro aqui da Neo Química Arena Jô 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 Pro fundo do gol É mais um dele É o terceiro consecutivo Fez contra o Sport Fez contra o Fluminense E faz contra o São Paulo Novamente Cruzamento da direita E Jô Ganhando da marcação Superando o Thiago Volpi É o Corinthians Saindo na frente Por aqui E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Corinthians 1 São Paulo 0 E agora E agora complicou para a equipe do São Paulo Que vai ter que correr atrás do resultado Cássio Tocou para a movimentação Fagner está com ela Adianta na frente para a Mosquito Vem avançando a equipe do Corinthians Cantidio Tocou Tenta avançar Dividiu Vamos ver essa descida Pode ser um grande lance Corta a zaga do São Paulo Dani Alves Benítez Adianta na frente para a Rigoni Tocou para a Lisieiro O Elio está pedindo Mas é arbitragem para tudo E aponta impedimento Posição irregular do ataque triculou E sai jogando a equipe do Corinthians Fagner Toca para Gil Fábio Santos está pedindo na esquerda O Corinthians vem trabalhando Vital Tocou para Juan Tem Jô pedindo pela meia Tentou o lançamento para ele Bruno Alves Acaba recuando ali para o Thiago Volpi Que faz a abertura aqui na esquerda Para o Wellington É o garoto de Cotia Tocando na frente Éder vacilou ali no time Melhor para a equipe do Corinthians Mosquito na meia Vai tentar um dois para cima do Reinaldo Mosquito ganhou na velocidade Levou na linha de fundo Olha o Corinthians para fazer o segundo Sai bem Thiago Volpi Fica com a bola Levanta a cabeça Faz a abertura ali para Dani Alves Dani Alves que Vai terminar a seleção brasileira Nos Jogos Olímpicos Vai ficar aí um mês Sem jogar pelo São Paulo Nesse período São Paulo Tem um confronto contra o Racing Pela Libertadores Lembrando que a partir de amanhã Quinta-feira agora Dessa semana Já será primeiro de julho E no mês de julho Temos aí o confronto das oitavas Da Libertadores Acaba a Copa América E aí volta a Libertadores Volta também a Sul-Americana Olha a descida Tentou trabalhar para ali Vem trabalhando a equipe do São Paulo Reinaldo Tocou na meia O Corinthians pressiona em cima Lisieiro Dividiu Sobrou Olha o Corinthians Avançando Bruno Alves está ligado Aqui na cobertura Toca para Reinaldo O Corinthians não desiste Pressiona essa saída de bola Thiago Volpi Estoura lá para frente E a arbitragem Aponta a final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Corinthians 1 São Paulo 0 E é isso aí pessoal E o São Paulo já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início De segundo tempo O São Paulo já fez uma alteração Entrou Rojas No lugar de Wellington Que é velocidade pela esquerda O técnico Hernan Crespo E parte para cima Rojas Dominou Segurou Tentou a jogada lá pela Esquerda Corinthians e São Paulo Que já se enfrentaram Em 2021 Na ocasião Ficou no empate Aqui mesmo Na Neo Kim Karena 2x2 Tentou a jogada aqui pela direita Melhor para a equipe do Corinthians Vital Demorou para chegar O São Paulo faz interceptação Benítez para Rigoni Linha de fundo Tem Eter pedindo Para fazer o gol de empate Gol Gol Do São Paulo Do São Paulo Superando ali Superando ali A marcação do Fagner Estou fazendo Estou fazendo Na esquerda E na esquerda para Rojas Tem Fagner Na marcação Rojas segurou Protegeu Deu giro Tocou para Benítez Aí o argentino Domina Limpou bem a marcação Encarou Vem trazendo o São Paulo Para o ataque Dani Alves pela direita Fez o cruzamento Corta a zaga do Corinthians Ele divide ali na sequência Vital Tenta ficar com essa bola Conseguiu o domínio Vem avançando aqui Pela esquerda Trazendo o Corinthians Para o ataque Tem Luan na marcação Levou na linha de fundo Chegou dividindo Luan fez o corte Melhor para o jogador Do São Paulo O São Paulo que vem Armando o ataque Dani Alves para Benítez Ele já distribuiu Lá na esquerda Para Rojas Tem Éder Vidinho na frente Éder dominou Segurou Devolveu para Rojas Tenta fazer um 2 Parte para cima do Gil Chega filme Por aqui A marcação Melhor para a equipe Do São Paulo Mas o Corinthians Fica com essa sobra E erra na saída de bola Vem avançando A equipe do São Paulo Benítez Pediu de volta Tem espaço Clareou Bateu para o gol Bateu para o gol Bateu para fora 67 minutos De partida Aqui na Nelquimica Arena Por enquanto 1 a 1 Gols de Jô E de Éder Será que teremos O vencedor? Será que o São Paulo Vence a primeira Aqui na Nelquimica Arena? E a primeira Aqui no Campeonato Brasileiro? Mas o Corinthians Quer os 3 pontos Quer subir na classificação Buscar o G6 Olha a dividida Sobrou Faz a abertura Lá na direita Para Dani Alves Ele domina na boa Vem avançando A equipe do São Paulo Rigoni Benítez Tem Éder Bidino Bola para ele Tocou de primeira Para a Rojas Vem avançando São Paulo Fagner vem na movimentação Vacilou Fagner Linha de fundo Olha o São Paulo Rasga a zaga Tenta pressionar Tenta pressionar Essa troca de passes Na meia do Corinthians Mosquito Dividiu com Reinaldo Melhor para o jogador Do São Paulo Que vem avançando Lisieiro Está com ela Tem Rigoni Tem Éder Bidino Lisieiro Vem avançando bem Quem sabe agora Abriu para Dani Alves Só caprichar no cruzamento Para o segundo Corta a zaga Do Corinthians Dani Alves Dominou Segurou Tocou Para Benítez Abertura para Lisieiro Dividiu mais uma vez Benítez Regula lá atrás Para Reinaldo Lisieiro Está com ela Abriu para a Rojas Vem avançando bem São Paulo Éder dominou Tentou o giro Pediu falta Abriu Tras de manda Seguiu o lance Lisieiro Dani Alves Rigoni Está com ela Segurou Devolveu Para Dani Alves Tem dois na marcação Fábio Santos Pressiona Tem jogada aqui Pela direita Dani Alves Tocou para Rigoni O São Paulo Tenta a jogada O Brasileiro está com ela Riscou para o gol Desvio Gol Do São Paulo Para fazer o gol Da virada Do finalzinho Da partida Para fazer A primeira vitória Do Campeonato Brasileiro A primeira Da Nelkin Karena É a virada Tricolou Por aqui Valeu Valeu a pressão Valeu a insistência Tinha dois na marcação Do Dani Alves Ele achou o Rigoni O Lisieiro Arriscou de fora da área Aí o Fagner Tentou o corte A bola Acabou batendo nele Tirando o Cássio Da jogada É o São Paulo Fazendo o gol Nos instantes finais Aí novamente o replay É literalmente Tirou o Cássio Do lance É a virada Tricolor Por aqui Vai mexer no Silvinho E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Corinthians 1 São Paulo 2 Vamos ver a postura Do Corinthians Tem pouco mais de 3 minutos Vamos ver os acréscimos Da arbitragem Tenta jogar aqui pela direita 2 minutos de acréscimo Tem falta o Corinthians É o último lance Por aqui O São Paulo Tenta Se segurar De todas as maneiras Nesta Nesta vitória Tem Fagner Na cobrança Tem Jô pedindo Lá dentro Olha o Jô Corta a zaga Do São Paulo Rigoni Lança lá pra frente Tenta Tirar a bola Pra longe Do gol do Tricolor O Corinthians Não desiste Mosquito Tá com ela Tocou na meia Olha o Timão Pra fazer o gol de empate Deitou o cruzamento O Jô girou Pressiona em cima Lisinheiro Rasga a zaga Do São Paulo E final De partida Fim de papo Por aqui Corinthians 1 São Paulo 2 Grande vitória Tricolor Conseguindo superar Tanto o Tabu Aqui na Nel Kim Karena Quanto a primeira vitória No Campeonato Brasileiro 2021 Vale muito Pra equipe Campeã Paulista Que vai a 7 pontos Supera Cuiabá E Esporte E Esporte Na classificação Chega a 15ª Colocação Vai aguardar aí Os outros resultados Pode até terminar Esta rodada Fora da zona De rebaixamento Já o Corinthians O Corinthians permanece No meio da tabela Veio a Dilso São Paulo encostando Com 7 pontos Também tem Esporte Tem Juventude Outros times Que podem encostar No Corinthians Na classificação É isso aí pessoal É o Campeonato Brasileiro 2021 Que promete aí Várias emoções Vamos ficar ligado A acompanhar Tudo sobre a 8ª rodada Do Brasileirão Só conferindo com vocês Os jogos Além de Corinthians E São Paulo Teremos aqui no canal Fluminense Atlético Paradaense Fortaleza Mineiro e Atlético Uianiense Cuiabá E Flamengo É isso aí pessoal Um forte abraço Tamo junto Fique ligado por aqui Na próxima rodada O Corinthians joga no sábado Na Neokimica Arena Contra o Internacional Às 21h Já a equipe do São Paulo Joga domingo Às 16h15 No Morumbi Contra o líder Red Bull Bragantino Tamo junto galera Um forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau